Olha só galerinha, nós estamos ali catando umas jacas, 1, 2 e 3, esses 13 pés de jaca, aí eu encontrei um pé de ginipapo aqui, olha só, e tem um no chão madurinho, ginipapo bem madurinho, ver se eu acho mais algum por aqui, acho que só, opa, ginipapo, só um mesmo será, ginipapo, 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 papo, pega um ginipapo aí, faz ele é uma bonita, é, só um mesmo, só esse mesmo galerinha, só esse, vamos lá voltar, a pessoa tá aqui por perto aí, ó, tá bom demais, e aí e aí Obrigado.